Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou demonstrar a instalação de uma distribuição Linux chamada IPFire O IPFire é uma distribuição Linux gratuita que pode ser utilizada como roteador e firewall na sua rede Ela também tem vários outros serviços de servidor como por exemplo Proxy, DHCP e muitos outros que você pode utilizar para configurar um pequeno servidor, um servidor Small Office e Home Office Eu estou aqui na página do IPFire O IPFire é uma distribuição de origem alemã e o seu website é www.ipfire.org Então logo de cara aqui você vê o pinguinho pegando fogo e aqui a frase An Open Source Firewall Distribution Embaixo tem um botão para o download Então aqui você já pode baixar a distribuição IPFire Eu gosto muito dessa distribuição porque ela é muito fácil de usar depois de configurada e ela utiliza uma interface web bem amigável para você configurar os serviços Então você vai ver que é bem fácil configurar serviços utilizando o IPFire Então aqui embaixo tem uma série de informações sobre a distribuição Caso você queira baixar é só clicar em download Vou dar um clique aqui em download E aí você baixa a versão versão atual 2.13 Core Update 72 Então dá um clique para baixar e ele já vai baixar o ISO diretamente Eu já tenho esse ISO aqui colocado no computador, baixado no computador e vou mostrar a instalação desse IPFire utilizando uma máquina virtual Como esse cara aqui serve como roteador, firewall, proxy, etc. É legal você ter um computador com pelo menos duas placas de rede para trabalhar Uma placa de rede vai ficar conectada à rede externa à internet e outra placa de rede à rede interna Legal? É só a rede local Então eu criei uma máquina virtual aqui com duas placas de rede Vamos dar uma olhadinha aqui no VirtualBox Eu tenho aqui embaixo criado o IPFire Eu vou clicar em configurações É só você criar a máquina virtual com uma máquina Linux comum, 32 bits E agora eu vou fazer uma configuraçãozinha básica No sistema eu vou desmarcar o disquete que a gente não vai usar Monitor Pode deixar os 12 MB de vídeo, não tem problema porque ele é acessado remotamente via navegador Então ele vai instalar apenas, então somente a linha de comando Armazenamento Eu vou colocar o CD, a imagem ISO que eu baixei Não vou habilitar áudio E em rede, duas placas de rede A primeira placa de rede, adaptador 1 Eu vou colocar aqui modo Bridge normal para acessar a internet, a rede externa E o adaptador 2 eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar como rede interna Eu vou dar o nome para minha rede interna de Boson Assim depois eu pego um outro computador qualquer na minha rede interna E conecto ao switch onde está conectada essa rede interna do meu IPFire Ou utilizo uma outra máquina virtual conectada a essa rede interna Assim a gente faz a separação das duas placas de rede Rede externa, modo Bridge Rede interna com o nome que você dá No meu caso aqui é Boson É importante você olhar o MAC address das placas de rede Porque você vai precisar dessa informação na hora de fazer a configuração do IPFire Então a gente tem aqui que o MAC address de final D59 Está ligado à rede interna Então o final D59, a rede interna E aqui o final BA36 é a minha rede externa Ok? Então eu vou dar ok aqui E agora a gente vai inicializar a instalação do IPFire Então vamos lá, vou clicar em iniciar E beleza, começou a instalação do IPFire Então primeira telinha Telinha de boas vindas Você pode escolher algumas opções extras de instalação Algumas ferramentas, etc. Mas eu vou direto aqui em install o IPFire 2.13 Eu tenho uma versão um pouquinho mais antiga CORE69 Mas não tem diferença nenhuma para a versão mais atual CORE72 Só dá o ENTER E começa a instalação Ele vai dar o boot e a gente vai fazer a instalação na sequência Então vamos aguardar enquanto ele inicializa o IPFire para a gente O instalador do IPFire É uma distribuição que eu gosto bastante Pela sua facilidade de uso e pelos recursos que ela possui Servidor proxy, sistema de detecção de intrusão VPN com IPsec O DHCP Wake on LAN DNS e outras coisas mais Bom, na primeira telinha a gente vai selecionar o idioma O idioma que a gente vai utilizar Ele tem alemão, inglês, francês, espanhol Holandês, polonês, russo e turco A gente vai selecionar o inglês Para mim é mais fácil aqui Dou OK Bem-vindo à instalação do IPFire Selecionar cancelar em qualquer uma das telas seguintes Se irá reiniciar o computador Beleza Então OK Aí a licença GNU A gente vai aceitar a licença Só dar um toque na tecla de espaço E OK E aí ele pergunta na próxima tela O programa de instalação vai preparar o disco em .dev e .sda Ele detectou meu disco com 14GB E ele disse que o disco vai ser particionado Então as partições terão um sistema de arquivos colocado nelas Todos os dados serão instruídos Você quer continuar? Sim Yes E OK Dá um tab para ir para o OK Aqui você pode escolher o sistema de arquivos que você vai usar Eu vou escolher esse padrão aí EXT4 Tem outras opções EXT2, 3 e RISER FS E dou OK Agora ele vai fazer o particionamento do disco E logo na sequência ele começa a instalação dos arquivos Então enquanto ele particiona e instala os arquivos Eu vou pausar o vídeo durante alguns instantes e já volto Beleza Agora ele pede para eu pressionar OK para reiniciar a máquina Tranquilo Vamos reiniciá-la pressionando OK Está aí Tela inicial do WipeFire Você pode selecionar aqui WipeFire WipeFire WESA 1024x768 Vou deixar a primeira opção selecionada E vou pressionar ENTER Agora a gente aguarda o boot Bom, agora a gente vai fazer algumas configurações Para começar vamos configurar o teclado Então a gente vai subir lá em cima Claro né E vamos procurar BRABNT2 Que é o meu teclado Seu teclado provavelmente é o mesmo Se for diferente você seleciona o seu teclado aí na lista Vamos OK Agora vamos selecionar nosso local Aqui é América, São Paulo A gente vai procurar América, São Paulo Cadê a América? São Paulo Está aqui Beleza Próxima tela Um nome de host para máquina Vou deixar o WipeFire mesmo Do OK Depois o domínio local Se você tiver um nome de domínio Você coloca o seu domínio aqui Caso contrário Você pode aceitar o nome que ele colocou aí Local domain E OK E agora a gente configura uma senha para o usuário root Então Boto a senha Veja que ela não aparece enquanto você digita Agora eu Confirmo a senha embaixo E dou OK Agora você vai configurar uma senha para o usuário admin Que é o usuário que vai acessar o WipeFire Via servidor web Remotamente Então bota a senha do cara também Repete a senha Veja que também não aparece E aí OK de novo Beleza Agora o seguinte Chegou a hora de configurar a rede do WipeFire Você tem quatro itens para configurar Network Drivers Configuração de endereçamento DNS Então ele diz que a configuração atual é green mais red O que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no site do WipeFire Eu vou ver Eu vou aqui em suporte Wiki Deixa ele abrir o Wiki Beleza? Eu venho aqui em welcome to the IPFire Wiki em inglês Tem uma versão em alemão e outros idiomas Eu vou nessa versão em inglês Vamos abrir essa outra página E agora eu vou aqui em installation Guia para instalar o WipeFire Descendo aqui a tela A gente vai ter uma tabelinha que eu quero mostrar para vocês Onde é que está aqui? Essa tabelinha aqui Essa tabelinha traz Identificações de cores para cada tipo de rede que você vai configurar Então aquela configuração que apareceu padrão Red mais Green Significa que você tem duas interfaces de rede Uma vai ser a rede externa Red é o WAN E Green é a rede local LAN Se por acaso você tiver uma interface de rede sem fio Um trecho de rede sem fio Você pode adicionar uma interface Blue WLAN E se você tiver uma zona DMZ Você vai ter uma interface Orange Laranja Então isso aqui é um guia para você saber qual interface você está configurando No nosso caso o arranjo vai ser Green mais Red Que seria uma rede local LAN mais a rede remota A rede WAN Beleza? Então vamos voltar lá para o instalador Para a gente continuar a nossa configuração Bom, então aqui é o seguinte Com Network Configuration Type Ativada ou marcada Você dá um OK E aqui você pode mudar o tipo de rede que você vai usar Se é a combinação Green mais Red Rede local e rede remota Green Red com Orange Que tem o DMZ Com Blue que usa rede sem fio Ou ainda Orange e Blue que usa todo mundo aí Local remota DMZ e também rede sem fio Tá? Bom, eu vou deixar o Green mais Red Dou OK E agora eu vou para o segundo item Drivers and Card Assignments Agora a gente vai atribuir as placas de rede físicas que você tem no computador A essas redes, a rede verde e a rede vermelha Então vamos lá Lembrando que a rede verde é a rede interna E a rede vermelha é a rede externa Então eu marco Drivers Dou OK Veja que aqui Green está marcado como unset E Red como unset Ou seja, não configuradas Então eu vou configurar a rede Green primeiro Marco Green Dou um SELECT E aí ele mostra as placas de rede que ele reconheceu no seu computador Agora aquela informação importante Saber qual MAC address de cada placa de rede Para você poder atribuir A configuração Green ou Red para a placa correta Lembra que a nossa rede interna era o final D59 Então a nossa placa interna não é essa E sim a de baixo E aí eu dou um OK Beleza Veja que foi configurada a placa Green Agora eu vou fazer a mesma coisa para Red Seleciono Red Dou SELECT Sobrou só uma placa de rede Então só dar um OK nela E ambas as placas de rede estão configuradas com sucesso agora Beleza? Bom, próximo passo Agora eu vou em DONE Pronto, feito Beleza Legal, agora a gente vai para Address Settings A gente vai configurar os endereços de rede Do nosso computador Então vamos lá Dou um OK Ele pergunta qual interface você quer configurar Vamos configurar primeiro a rede interna Green Dou OK Ok de novo E aí ele pergunta qual vai ser o endereço IP da rede interna Lembrando que esse endereço IP vai ser o gateway da sua rede interna E é um endereço IP fixo Então eu vou colocar o endereço aqui 192.168.10.1, por exemplo Você pode colocar o endereço que você quiser Desde que seja o endereço da sua rede interna Esse aqui vai ser o gateway para a sua rede interna Máscara de subrede É essa mesma classe C Então eu vou simplesmente dar um OK E agora eu vou configurar a interface RED que é a interface da minha rede externa Beleza Beleza E agora eu vou de novo em Zone E agora a última configuração DNS e Gateway Então OK Agora você vai configurar o endereço do DNS primário, secundário e o default gateway do seu servidor Tá Isso aqui é a configuração da interface RED Da interface da rede externa É escrito aqui no texto Logo em cima da janelinha Então meu DNS primário eu vou colocar como sendo o endereço do meu roteador Secundário eu vou colocar o do Google, por exemplo E o default gateway, esse é importante É o endereço do meu roteador 1.1 Que é da minha rede externa Tá Se você estiver ligando o seu IPFIRE direto no seu modem Então você vai pegar o DNS, o primário, o secundário, o gateway De acordo com o que o seu provedor de internet te fornece Beleza? Ou então deixa com DHCP Então agora OK Ótimo E Zone está pronta essa etapa da configuração Próximo passo A gente vai configurar um servidor DHCP para a nossa rede interna Que está isolada da rede externa Porque o IPFIRE, que é um fire, o roteador está no meio Então a interface green, a interface da rede interna Também vai fornecer configurações de IP para a nossa rede interna Para isso eu vou habilitar o servidor DHCP Então basta marcar, dar um toque na barra de espaço E olha que maravilha Você já tem um servidor DHCP ativo Basta agora você configurar o escopo O endereço inicial, por exemplo 192.168.10.10 O endereço final 192.168.10.20 Você tem aí o DNS primário Eu vou deixar o mesmo aqui 1.1 E o secundário eu vou colocar 8.8.8.8 Se você tiver um servidor DNS interno na sua rede Você coloca o endereço desse servidor aí E aí tem o tempo O default lease mínimo e máximo em minutos 60 ou 120 minutos Você pode mudar esse valor à vontade Eu não vou mudar porque isso aqui é só um ambiente de teste E aí, dou um ok Pronto, você tem um servidor DHCP na sua rede já Antes de terminar a instalação do IPFIRE O setup está completo Agora a gente dá um ok E ele vai reiniciar mais uma vez o nosso servidor Beleza Só a gente fazer o login agora Root Coloca a senha que você criou E você está logado no seu servidor Vou dar um ifconfig Para a gente dar uma olhadinha Nas configurações atuais de rede Veja que você tem a interface green Está com o endereço 10.1 E a interface red A minha recebeu o endereço 1.121 Aqui do meu roteador Então, está prontinha a instalação do nosso amiguinho Do nosso IPFIRE Beleza? Beleza Bom, para a gente encerrar Vamos fazer um acesso agora a esse servidor Utilizando a interface web que eu havia citado Para isso eu vou usar uma outra máquina Uma máquina que está aqui na minha rede interna Eu tenho aqui então um outro computador Que é esse elementary OS Pode ser qualquer máquina Pode ser inclusive máquina Windows Se você tiver cliente Windows XP, Windows 7 Também serve Qualquer máquina que seja cliente da rede Essa máquina aqui é um cliente conectado ao switch Da rede interna do meu IPFIRE E quando você estiver usando o VirtualBox Você utiliza aquele esquema da rede interna também Coloca lá o mesmo nome da rede interna Na interface de rede da máquina virtual Você pode ver isso aqui em cima Dispositivos Adaptadores de rede Está lá Adaptador 1 conectado à rede interna E o nome da rede é o mesmo BOSOM Isso aqui é a mesma coisa que utilizar um switch físico Para conectar a interface de rede do servidor e do cliente Bom, eu vou abrir o navegador Tem aqui o Midori Tem aqui o Midori Beleza A gente vai então acessar A gente vai acessar esse cara aqui HTTPS Dois pontos Barra, barra 192.168.10.1 Tá? Que é o endereço do meu gateway interno Da placa de rede interna do meu servidor Porta 444 Esse aqui é o segredo Você tem que acessar na porta 444 E HTTPS Tô Enter E olha que beleza Pediu o nome de usuário e a senha Para acessar o IPFire O usuário aqui é o admin Tá? Não é o root É o admin E aí você coloca a senha que você criou Durante a instalação Clica em OK E beleza, estamos acessando A interface de configuração do IPFire Bom, eu não vou mostrar como configurar o IPFire nesse vídeo Porque não dá tempo Tem muita coisa Vou dar uma passada super rápida pelos itens que estão aqui Então aqui você tem a aba System Que traz as informações gerais do sistema Você dá uma explorada nisso aí Tá? Aqui no menu lateral tem mais informações Acesso SSH, DaioLap, Backup, Configurações de Interface, etc Depois em Status Ele gera alguns gráficos legais também A respeito do funcionamento do servidor Tem gráfico de carga, de CPU, etc E aqui do lado tem memória, serviços, mídia, gráficos de rede, etc Clicando em Network, Configurações de rede Aqui você pode, por exemplo Configurar um WebProxy Um Squid Um filtro de conteúdo Reconfigurar o seu servidor DHCP E outras coisas mais Tem muita coisa legal que a gente ainda vai aprender em outros vídeos Tem os serviços que estão rodando E aí você pode configurar outros serviços como OpenVPN, IPsec, DNS dinâmico, servidor de hora Detecção de intrusão, etc Tem as configurações de firewall Para você configurar Encaminhamento de portas, acesso externo, firewall de saída, etc O AppFire em si Os addons do AppFire E os logs aqui no último item Ele pode gerar vários logs também Que você pode posteriormente observar Sumário de logs, configurações de logs Logs do proxy, logs do firewall Logs do filtro de URL e assim por diante Ok? Então tudo isso aqui é configurado Só dá uns cliques aqui nessa interface E você tem um servidor muito bom E funcionando assim em poucos minutos É um negócio muito legal esse AppFire Beleza? Bom, então é isso aí Ficou um pouquinho longo esse vídeo Mas acho que vale a pena Porque é uma ferramenta legal E eu vou fazer mais alguns vídeos Posteriormente mostrando como ativar alguns desses serviços Principalmente o servidor proxy Que o pessoal pede e pergunta muito a respeito Como bloquear páginas da internet Usando um servidor proxy Vou fazer isso pelo AppFire E vou fazer também posteriormente Utilizando o Squid instalado na unha Espero que você tenha gostado Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos E também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado pessoal e até a próxima